continuando aqui nós temos um lavabo embaixo e vamos agora para os quatro dormitórios que ficam no piso superior aqui a gente já encontra o mezanino você chega da rua já dá uma olhadinha ali está tudo certo o cabelo ou o contrário né vai sair vai descer se apresentar aos convidados lá embaixo já dá uma olhadinha aqui aqui já tem um banheiro que serve os dois quartos e as duas suítes como diz o nome já tem o seu banheiro suíte olha a sara em vidraçada então nós temos aqui na frente uma suíte e um quarto e atrás a mesma coisa uma suíte e um quarto vamos aqui nessa suíte de solteiro ar condicionado aqui o banheiro misturador de água ali que a gente queria uma ducha olha o tamanho dessa ducha olha que show aqui temos uma janela com uma tela removível no verão às vezes temos mosquitina então coloca aqui todo lugar de que tem muita árvore sempre no verão acaba tendo um pouquinho de mosquitos aqui não tem muito porque nós temos canais aqui em água circulando mas sempre aparecem os mosquitinhos então tem tela as bacias tudo de coisa de primeira nada de de segundo aqui tudo bonitinho tudo esses armários são interessantes que eles aquilo ali é o fundo desse armário do lado de lá então essa aqui não tem uma parede essa parede foi quebrada e feito esse armário quebrada ou já foi construída assim né então os quartos todos eles têm uma sacadinha isso é muito legal muito importante então esse aqui são os quartos da frente esse e aquele ali e agora nós vamos ver aqui o outro quarto da frente aqui dorme cinco pessoas tá são duas veliches dorme cinco pessoas e nesse aqui dorme três que são duas uma bicama e uma cama só que na frente já dorme oito pessoas e esse aqui o aparelho fica aqui o outro fica lá em cima ainda tem os colchões de reserva aí aqui a gente tem banheiro que eu já gostei banheiro social e aqui quarto aqui também a mesma coisa tem uma suíte que essa aqui é uma suíte de casal e um quarto de solteiro banheiro também do mesmo estilo bacias tudo coisa fina coisa boa mesmo a ducha enorme aqui o armário também o mesmo estilo as costas do armário de lá é aqui e as costas desse aqui é no outro lá no outro quarto tem um surucuá aqui de papo amarelo que não para de cantar olha que gostoso aqui você levantar de manhã colocar uma cadeira aqui surucuá tá cantando direto surucuá de papo amarelo e agora são dois surucuá cantando se você quiser conhecer esse pássaro você coloca lá no youtube esse surucuá de papo amarelo você vai ver essa criatura linda cantando aqui ó viu ele cantando assim ó bom isso aí pessoal agora você entra lá no site cantinho da praia ponto com ponto br código dessa casa no site 221.25.217 aí ali você vai ver tabela de preço essa casa tá à venda com um preço excelente muito bom e locação agora só tipo assim nos próximos 15 dias porque em caso de venda é o tempo que demora para tirar certidões fazer contrato essas coisas todas fora isso não dá para alugar se quiser alugar para o final do ano por exemplo você até pode mas você tem que se submeter a uma cláusula de contrato dizendo que é vendendo a casa o contrato fica recidido aí o proprietário devolve o dinheiro e mais uma multa correspondente a um tempo que falta para chegar ao dia mais é muito difícil essa casa não ser vendida ainda nesse mês de setembro ok grande abraço até o próximo vídeo